Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade à leitura do livro. Estamos agora no capítulo 20, em que Fix entra em contato direto com Filias Fogg. Opa, opa! Vamos ver então esse encontro do detetive Fix com o Filias Fogg. Durante esta cena, que iria talvez comprometer tão gravemente seu futuro, Mr. Fogg, acompanhando Mrs. Aouda, passeava pelas ruas da cidade inglesa. Mr. Fogg e a jovem regressaram ao hotel e jantaram à mesa dos hóspedes que estava suntuosamente servida. Depois, Mrs. Aouda, um pouco cansada, subiu para o seu apartamento. Se fosse homem capaz de ficar espantado com algo, teria ficado ao não ver aparecer o seu criado à hora de deitar. Olha só, então, nesse momento, à noite, quando o Filias Fogg foi deitar, ele percebeu a ausência do criado Passepartout. Mas, sabendo que o paquete para Yukohama não deveria sair de Hong Kong e antes do dia seguinte pela manhã, não se preocupou. No dia seguinte, Passepartout não se apresentou ao toque da cineta de Mr. Fogg. Quer dizer, logo de manhã ele também não apareceu. O que pensou o honrado gentleman ao saber que o seu criado não tinha voltado ao hotel, ninguém poderia dizer. Neste momento, um personagem que observava com atenção aproximou-se. Era o detetive Fix que o cumprimentou e disse. Não era o senhor, como eu, um dos passageiros do Rangum que chegou ontem? Sim, senhor, respondeu friamente Mr. Fogg. Mas não tenho a honra, desculpe-me. Mas pensava encontrar aqui o seu criado. Sabe onde ele está, senhor? Perguntou ansiosamente a jovem. O que? Respondeu Fix fingindo surpresa. Não está aqui? Olha aqui. Falso, né? Não, respondeu Mrs. Aúda. Desde ontem que não aparece. Teria embarcado sem nós no Carnatic? Sem os senhores, madame, respondeu o agente. Mas, desculpe a minha pergunta. Contavam partir neste paquete? Sim, senhor. Eu também, madame. E como vê, estou muito desapontado. O Carnatic, tendo terminado seus reparos, deixou o Hong Kong 12 horas antes sem avisar ninguém. E agora vai ser preciso esperar oito dias pela próxima partida. Ao pronunciar as palavras oito dias, Fix sentiu o coração pular de alegria. Nesse momento ele pensou, né? Consegui, realmente. Oito dias. Fogg retido oito dias em Hong Kong. Haveria tempo para receber o mandado de prisão. Finalmente, a sorte declarava-se a favor do representante da lei. Avalie, então, o golpe mortal que recebeu quando ouviu Mr. Fogg dizer com a sua voz calma. Mas há outros navios além do Carnatic. Parece-me no porto de Hong Kong. Uau! Por essa, o detetive Fix não esperava, hein? E Mr. Fogg, oferecendo seu braço a Mrs. Aouda, dirigiu-se para as docas à procura de um navio que estivesse de partida. Durante três horas, percorreu o porto em todos os sentidos, decidido, se preciso fosse, afretar uma embarcação para o transportar a Yokohama. Mas só viu navios carregando ou descarregando e que, portanto, não poderiam estar de partida. Fix sentiu renascer sua esperança. Entretanto, Mr. Fogg não se desconcertava e ia continuar a sua busca. Vossa honra procura um barco? Perguntou-lhe o marinheiro. Tem um barco pronto para partir? Perguntou Mr. Fogg. Sim, vossa honra. O barco de pilotagem número 43. Navega rápido? Entre oito e nove milhas, mais ou menos. Quer vê-lo? Sim. Vossa honra ficará satisfeito. É algum passeio no mar? Não. Encarregar-se-ia de levar-me a Yokohama. O marinheiro, a estas palavras, deteve os movimentos do braço e esbugalhou os olhos. Vossa honra está brincando? Disse. Muito longe, né? Não. Perdi a partida do Carnatic. Preciso estar dia 14. O mais tardar em Yokohama para tomar o paquete para São Francisco. Quer dizer, o objetivo final era São Francisco. Lamento, respondeu o piloto, mas é impossível. Ofereço 100 libras por dia e uma gratificação de 200 libras se chegar a tempo. A sério? Perguntou o piloto. Muito a sério, respondeu Mr. Fogg. O piloto, afastara-se um pouco para o lado, olhava o mar, evidentemente hesitando entre o desejo de ganhar uma soma enorme e o medo de se aventurar tão longe. Fix estava com pânicos mortais. Quer dizer, ali era o momento da grande decisão, né? Será que eles vão conseguir realmente partir de Hong Kong nesse momento? Ou vão ficar presos mais alguns dias em Hong Kong? Então, piloto, disse Mr. Fogg. Então, meu senhor, respondeu o piloto, não posso arriscar nem meus homens, nem a mim, nem mesmo a si, em uma travessia tão longa num barco de 20 toneladas apenas. E nesta época do ano. Além disso, não chegaríamos a tempo, porque há 1.650 milhas de Hong Kong e a Yokohama. 1.600 apenas, disse Mr. Fogg. Olha, apenas. Dá na mesma. Fix respirou fundo. Mas, acrescentou o piloto, haverá talvez meio de se arranjar de outro modo. Fix não respirava mais. Havia outro modo? Será? Como, perguntou o filhas Fogg, indo a Nagasaki, a extremidade sul do Japão, 1.100 milhas ou apenas a Xangai, 800 milhas de Hong Kong. Nesta última travessia, não nos afastaríamos da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem. Ainda mais que aí as correntezas levam para o norte. Piloto, respondeu o filhas Fogg, é em Yokohama que devo tomar o paquete, não em Xangai ou em Nagasaki. Por que não, respondeu o piloto, o paquete para São Francisco não parte de Yokohama, faz escala em Yokohama e em Nagasaki, mas o seu porto de partida é Xangai. Olha que maravilhoso. O marinheiro, então, estava esclarecendo que, já que o ponto final dele, o destino, era São Francisco, ele tinha outras possibilidades, já que esse navio faria paradas até chegar a São Francisco. Está certo do que diz? Certo. E quando o paquete deixa Xangai? Dia 11 às 7 da noite. Temos, pois, 4 dias pela frente. 4 dias são 96 horas e com uma média de 8 milhas por hora, se tivermos sorte, se o vento soprar de sudoeste, se o mar estiver calmo, olha quantas condições, né? Podemos fazer as 800 milhas que nos separam de Xangai e pode partir em uma hora. Negócio fechado, é o dono do barco? Sim, John Bursby, patrão do Tancadere. Quer um sinal? Se isso não ofender vossa honra, aqui estão 200 libras por conta. Senhor, acrescentou o Mr. Fogg, voltando-se para o agente. Se quiser aproveitar, olha só, o filhas Fogg convidando o detetive Fix para embarcar junto, né? Senhor, respondeu resolutamente o Mr. Fix, ia lhe pedir esse favor. Bem, em meia hora estaremos a bordo, mas o pobre rapaz, disse Mrs. Aouda, a quem o desaparecimento de Passepartu preocupava extremamente. Vou fazer por ele tudo o que posso fazer, respondeu filhas Fogg. E enquanto Fix, nervoso, febril, raivoso, se encaminhava para o barco, os dois se dirigiram para os escritórios da polícia de Hong Kong. Ali, filhas Fogg deu as descrições de Passepartu e deixou uma quantia suficiente para repatriá-lo. Realmente, o filhas Fogg, ele estava partindo, mas ele não estava deixando o Passepartu desamparado. Ele foi até a polícia, deixou dinheiro, deu todas as instruções para a polícia, para que a polícia, assim que encontrasse o Passepartu, encaminhasse o Passepartu para o local de destino, tá? Soavam três horas, o barco piloto número 43, com sua tripulação a bordo, estava pronto para largar. Lamento não poder lhe oferecer coisa melhor, disse Mr. Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. Olha só que educação, né? O inspetor de polícia sentiu uma espécie de humilhação, deve sentir mesmo. Uma espécie de humilhação em aproveitar, assim, os obsequios do Sr. Fogg. Devia ter vergonha, né? Com certeza, pensava em um tratante muito delicado, mas é um tratante. Às três horas e dez, as velas foram içadas, os passageiros estavam sentados no convés. Mr. Fogg e Mrs. Aouda lançaram um último olhar para o cais para ver se Passepartu aparecia. Fix não estava sem apreensões, porque o acaso poderia conduzir àquele lugar o infeliz rapaz a quem tratara tão indignamente. E então, dar-se-iam explicações, das quais Fix não se sairia muito bem. Mas o francês não apareceu e, sem dúvida, o narcótico embrutecedor ainda o tinha sob sua influência. O Tancadere, tomando o vento em suas velas, lançou-se sobre as ondas. E aqui nós finalizamos o capítulo 20. O filhas Fogg está indo embora, né? Ele continua a viagem dele na companhia da Mrs. Aouda e a companhia inesperada do próprio detetive Fix. O Passepartu ficou, claro que ele deveria ainda estar drogado com aqueles narcóticos, mas o filhas Fogg deixou tudo encaminhado e o Passepartu não ficou desamparado. Então é isso, vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo faremos a leitura do capítulo 21, ok? Beijão, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!